Olha que coisa interessante, antigamente eventos como este, ele não contava com mais de cinco palestrantes, e cada palestrante falava em média uma hora e meia. A inquietude é tão presente no nosso dia a dia que hoje, até este modelo de evento, ele teve que se reinventar. Hoje, nós não ficamos normalmente mais do que 30, 40 minutos no palco. É o máximo. Para quê? Para que a gente consiga ter a atenção da plateia, para que a gente consiga ter a plateia conectada com a gente. São recados breves, são recados que tocam, são recados que vão fazer a diferença, mas tem que saber lidar com a inquietude do público. Por que eu estou dizendo isso? Porque como um evento como este se renova, se reinventa, a gestão não é diferente. Por mais que a gente reflita o tempo todo e pense que nada a gente sabe, é preciso se reinventar e é preciso dessa inquietude como estado de espírito. Não necessário como comportamento, mas como estado de espírito. Se ela estiver como estado de espírito, ela gera diversos comportamentos diferentes o tempo todo, a todo momento. E aí vem e surgem as inovações, os processos disruptivos, e tudo aquilo que vai ser originado através de um processo de inquietude. Só que quando a gente pensa sobre essa inquietude dentro da gestão, o que acontece muitas vezes é que a inquietude é manifestada de uma forma, muitas vezes, não coerente com a posição do indivíduo. Isso tem acontecido e se acentuado muito nos últimos tempos por conta de diversas situações. A tecnologia, a inovação, uma série de fatores, a economia disruptiva, propriamente dito, inclusive as gerações. Então, não é comum você encontrar dentro das organizações pessoas inquietas, mas que muitas vezes, no auge da sua inquietude, ela acaba muitas vezes fazendo o quê? Sendo inquieta em áreas que não lhe diz respeito, muitas vezes. E aquelas pessoas que precisavam ser inquietas nas suas áreas acabam não sendo inquietas ou coisa do tipo. E aquelas pessoas que precisavam ser inquietudes. E aquelas pessoas que precisavam ser inquietudes. E aquelas pessoas que precisavam ser inquietudes. E aquelas pessoas que precisavam ser inquietudes.